Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, vamos falar sobre atualização de elencos, faces, chuteiras e treinadores com faces reais aí que foram liberados após a Squad Update do dia 24 agora de maio, beleza? Deixa aquele like cara, que é muito importante, peço que você se inscreva se você não for inscrito e caso você queira ajudar o canal financeiramente, só se você quiser, o meu pique está na descrição do vídeo, beleza? Você não é obrigado a nada, é só se você quiser. Então galera, primeiro ponto, a 13ª atualização, ela trouxe algumas chuteiras novas, algumas faces que daqui a pouco vai estar aparecendo para vocês aí algumas faces de jogadores e algumas fotos de faces de treinadores e também de umas meninas aí que entraram faces novas, beleza? Outra questão, verifiquei cara que algumas faces do futebol feminino, pelo menos aqui na versão do Xbox Series S não foi liberada ou ativada, acho que faltam umas duas ou três aí, pelo menos para mim aqui não foi liberada. Outro ponto, as chuteiras da 13ª, pelo que eu vi são pares da Nike, se eu não me engano são 4 ou 5 modelos da Nike aqui até o presente momento da gravação desse vídeo no dia 26 de maio, para mim na versão de nova geração não está liberado. Por que eu sei que entrou? Porque eu já vi gente que joga no PC, postando foto, galera falando aí porque eu já falei que existem programas que eles te identificam o que foi colocado de novo ali naquela determinada atualização do jogo, beleza? Então, essas chuteiras nos consoles ainda não foram ativadas. Se você for um cara ninja, caso você tenha visto aí, pelo que eu vi era uma rosa da Nike, comenta aí embaixo o nome e o modelo que eu vou verificar aqui, mano, porque eu fucei aqui as chuteiras e não identifiquei nenhuma chuteira nova após a 13ª atualização. Ainda temos alguns itens gráficos para ser ativados da 12ª. Até agora, nada, beleza? Ao todo aí, se eu não me engano, foram 8 faces novas, incluindo a dos dois treinadores e também as do futebol feminino, beleza? Então, a Squad Update, galera, adicionou 2 jogadores, que eu não vou nem falar, não vou nem entrar no mérito, e removeu 3 jogadores da seleção do México e do clube lá que também não interessa. São jogadores que vocês nem conhecem e eu tenho total certeza que vocês desconhecem quem são esses caras. Galera, vamos falar agora sobre o canal, beleza? Eu já falei isso aqui em vídeos passados, mas nem todo mundo viu o vídeo e tudo bem. Eu sei que a qualidade da produção caiu muito, cara. Eu me sinto desconfortável em trabalhar dessa forma. Eu estou falando isso por quê? Porque eu recebi um comentário que eu não vi como crítica, e não estou aqui dizendo que o cara criticou. Ele fez um comentário, pô, mano, traz de volta as fotos, né? Das faces, assistindo e-mail. Pô, mano, não estou conseguindo, mano, não dá. Infelizmente, a minha vida está um corre muito grande. Já expliquei isso em outro vídeo para vocês. Eu não estou com tempo para fazer isso. E também estou sem material, mano. O único material de trabalho que eu tenho no momento é esse telefone que eu estou gravando, o Xbox e a TV. Pronto, nada mais. Tudo que eu tenho de material de trabalho ficou no Brasil, na minha casa no Brasil. Não tenho como gravar nada além dessa qualidade, mano. Ou eu faço dessa forma ou eu paro de vez. Então, eu preferi continuar trabalhando dessa forma. E como eu já havia falado, né, mano? Ou o canal iria passar por uma mudança drástica de conteúdo, ou vou continuar trampando assim até eu conseguir me estabelecer aqui com novos materiais de trabalho, ou trazer para cá, para onde eu estou morando agora, que está no Brasil. Mano, o que eu tenho no momento é isso. Ou é isso, ou infelizmente é nada. Então, eu prefiro continuar pelo menos por um tempo desta maneira, beleza? Então, eu conto com a colaboração de vocês e entendimento, mano. Eu fico... Pô, quando eu vou subir o vídeo, eu fico triste, mano. Sério, eu fico triste porque não é da maneira que eu quero trabalhar, mano. Mas eu tenho que focar em outras coisas no momento. Então, é isso, mano. Beleza? Peço desculpa pela qualidade. Eu sei que o áudio não está lá, essas coisas. Eu sei que a qualidade da imagem não está lá, essas coisas. Eu sei que falta uma edição melhor, mas não dá, mano. Eu tenho pouco tempo para mexer aqui com alguma coisa do canal. E o que eu posso fazer é isso. Eu estou dando o meu máximo. Pode ter certeza disso, beleza? Então, é isso aí, mano. Fica com Deus. Um grande abraço. Cuidem-se bem. E até lá, próxima.